5 de agosto de 2005, o segundo maior assalto a banco da história do Brasil acontecia aqui, no Banco Central em Fortaleza. E esse é o tema do Ponto Gil Mistério de hoje. O avião que transportava a delegação da Chapecoense caiu. Os dois foram condenados pela morte de Isabela Ardoni. Osama Bin Laden, chefe da Al-Qaeda, está morto. Cerca de 164 milhões de reais. Esse foi o valor que os criminosos levaram daqui do Banco Central. Mas para isso, eles precisaram fazer uma mega operação. Em maio de 2005, três meses antes da ação, os envolvidos alugaram uma casa na rua 25 de março. Eles reformaram o local e criaram uma empresa. Foi dessa forma que não levantaram suspeitas com a movimentação de terra retirada do túnel cavado até o banco. Eram vários sacos de terra que saíam diariamente da casa. Como é que eles conseguiram fazer esse túnel sem ninguém descobrir? Como é que conseguiram carregar tanto dinheiro? Mas lembrem-se que eu falei que foi uma mega operação. Algo muito bem planejado. Inclusive com um engenheiro à frente da obra contratado. E isso deu a eles acesso à rede de água, de esgoto e também de telefone. Tudo isso deu facilidade para a ação dos bandidos. Um furto pensado, pelos depoimentos, foi pensado no mínimo seis meses antes. Iniciado a execução do túnel três meses antes. Essa foi a casa que serviu como fachada para que os criminosos utilizassem o túnel por baixo da cidade. Aqui era chamado de grama sintética. O túnel, com quase 80 metros de comprimento e 70 centímetros de largura, foi construído a quatro metros de profundidade. Levou três meses para ficar pronto. Para evitar desabamentos, o túnel foi escorado com vigas de madeira e revestido de lonas de plástico. Tinha até iluminação e ventilação. A casa fica muito próxima ao cofre do Banco Central. A distância é de uma quadra. É um crime muito bem arquitetado e um crime que tem, com certeza, tem gente que era engenheiro, tem gente que era topógrafo. Vocês já pararam para pensar que, tecnicamente, isso foi considerado um furto, porque não houve contato com a vítima. Mas o mais curioso e o mais ousado é que esse crime aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas do centro da capital cearense, a Avenida Dom Manuel. O que eu acho que chama muita atenção, que, de certa maneira, erroneamente gerou até uma simpatia, foi o fato de que eles não agiram com violência aparente. Eles tinham conhecimento do que era essa rua, tinham conhecimento do que era a Dom Manuel. O investimento, vamos dizer assim, dessa organização criminosa foi em torno de 300 mil reais, entre aluguel de imóveis, passagens de avião, manutenção do pessoal. 30 toneladas de terra foram retiradas para a estrutura durante os três meses, o suficiente para encher seis caminhões. A Polícia Federal avaliou a obra em 500 mil reais. Depois da escavação, mais uma etapa, que seria a última para chegar ao caixa forte. O piso de 1,10 metro era feito de concreto reforçado com aço. Para não fazer barulho, eles usaram furadeiras, serras elétricas, maçaricos e alicates no lugar de explosivos. 11 pessoas participaram diretamente do furto, mas segundo a polícia, o número de envolvidos chegou a quase 40, incluindo suspeitos que trabalhavam no banco. O peso aproximado das notas, todas de 50 reais, era de 3 toneladas e meia. O que ninguém entende é como os bandidos acertaram a direção e chegaram bem embaixo do cofre do Banco Central. Provavelmente eles tinham informação privilegiada. Que alguém estivesse dentro do cofre orientando a chegada deles? É possível. Sinal sonoro, batendo algum instrumento na calçada, no chão. Aqui é um rastro que eles deixaram enquanto estavam carregando dinheiro. Eles foram por esse corredorzinho, pegavam o dinheiro e voltavam por aqui. Em uma entrevista para Globo.com, delegado da Polícia Federal, Antônio Celso, revelou que o furto ao Banco Central em Fortaleza estava programado pelos criminosos para ocorrer uma semana depois. Eles estavam preparando o fundo do caixa forte para deixar uma fina camada. Porém, na sexta-feira anterior, cometeram um erro e fizeram um furo no buraco. Dessa forma, eles pensaram, vamos ter que fazer mais rápido, senão, quando chegar na segunda-feira, todos vão perceber o buraquinho e aí já era. Entre sexta-feira e sábado, a quadrilha entrou no caixa-forte do Banco Central e levou o dinheiro. Somente quatro bandidos entraram no cofre. Os criminosos levaram dinheiro em sacos de cereais, sendo que os mais pesados eram levados no túnel com a ajuda de um sistema de roldanas. Essas horas me dá o maior orgulho de ser brasileiro. Agora você deve estar se perguntando, e a segurança do local? As câmeras de monitoramento não gravavam, apenas filmavam. E uma empilhadeira estava em frente à principal câmera do circuito interno. No momento da fuga, foi espalhada uma enorme quantidade de cal para apagar as impressões digitais na casa. O dinheiro foi transportado inicialmente por vans, que logo foram abandonadas. Depois, os criminosos dividiram dinheiro e viajaram para diferentes regiões do país. O primeiro grupo foi para a boa viagem, um segundo grupo foi para São Paulo, e os demais fugiram para Goiás, Piauí e Pará, entre outros destinos. Pistas que os assaltantes tentaram esconder, mas, minuciosamente, os peritos encontraram digitais. Eles tomaram cuidados de evitar que ficassem pressões digitais, mas isso não impediu que nós conseguíssemos. Cremos que em algum momento eles relaxavam e nesse momento eles retiravam as luvas, tocavam em alguns objetos. A polícia acredita que o crime acabou por volta de 10 da manhã e meio-dia do sábado, 6 de agosto. Os bandidos tiveram dois dias, até o dia 8, na segunda-feira, quando o crime foi descoberto, para poder fugir. Em 9 de agosto, uma falha. Os criminosos compraram 10 carros de uma só vez, à vista, com o dinheiro do furto. Acho que o crime foi bem planejado, mas essa segunda fase foi executada de uma forma um pouco... Eu diria assim, não foi no mesmo padrão de organização da execução do crime. O delegado da Polícia Federal, Antônio Celso, começou a monitorar o percurso da Segunha, que estava indo em direção a Minas Gerais. O cara tinha colocado o dinheiro tão rápido dentro dos carros, que no forro de trás do banco traseiro de um deles, tinha caído alguns maços de nota de 50. O comprador era José Charles Moraes, dono de uma transportadora. Desce do carro! Bota! Ajoelha! Ajoelha! Eu não tenho nada a ver com isso. Estava fugindo por quê, então? Me avisaram para não parar de jeito nenhum. José foi preso em Minas Gerais, levando 11 carros em um caminhão Segunha. Em três deles, a polícia encontrou 6 milhões de reais. E foi ele que ajudou a Polícia Federal a encontrar os demais participantes. A maior prisão do grupo, nessa casa no bairro Mudubim, em Fortaleza. O que aconteceu? Começando a ouvir esse cara, começamos a ver os contatos dele. E aí foi a primeira grande prisão. E a partir da prisão deles, eles abriram quem eram os outros que já participavam. Entre os principais presos, os dois considerados idealizadores e financiadores do furto, de acordo com as investigações, Antônio Juscivan Alves dos Santos, conhecido como o Alemão, é apontado como o mentor do assalto. Foi preso em fevereiro de 2008 no Distrito Federal. O assaltante mais procurado do Brasil está preso. Antônio Juscivan Alves dos Santos, o Alemão, mostra à polícia onde escondia o dinheiro que roubou. Em depoimento à justiça, admitiu ter ficado com 5 milhões de reais do furto, mas negou que fosse o líder da quadrilha. Foi condenado a 49 anos e dois meses de prisão. O alemão, pelo que nós levamos a dar a investigação, ele foi o grande mentor. Ele foi a pessoa que recebeu, como a gente diz no linguajar policial, recebeu a fita, ou seja, recebeu a informação privilegiada. Ele que morava no Ceará, ele que tinha contato com as pessoas lá no Ceará. Dentre essas pessoas, um vigilante do banco. Luiz Fernando Ribeiro, conhecido como Fernandinho, considerado pela Polícia Federal o primeiro financiador e um dos líderes do plano, foi sequestrado e morto em outubro de 2005 em Camanducaia, Minas Gerais, mesmo após a família pagar 2 milhões de reais pelo resgate. O que ajudou a investigação da polícia é que uma onda de sequestros, mortes e extorsão começaram a acontecer aqui no Ceará. Dois meses depois do roubo, uma série de sequestros e mortes envolvendo parentes e acusados do roubo chamou a atenção. Em Fortaleza, por incrível que pareça, nós prendemos os policiais que estavam extorquindo, as pessoas que estavam extorquindo outros bandidos. Em São Paulo, não. Em São Paulo a gente prendeu policiais que estavam extorquindo os próprios bandidos. Vários réus foram extorquidos por policiais, foram extorquidos por falsos policiais, foram extorquidos por pessoas, por ladrões também. Ou seja, ladrão roubando ladrão. Com isso, 26 das 36 pessoas envolvidas no assalto acabaram presas. No total, 119 réus foram condenados pela Justiça Federal do Ceará por ligação com o crime que entrou na história. Mas os réus recorreram às instâncias superiores. Pelo menos 24 deles conseguiram a absolvição. E ao menos 55 tiveram a pena reduzida. Dos 164,7 milhões de reais furtados, a Polícia Federal estima que no máximo 60 milhões de reais foram recuperados. Por meio da vinda de bens dos participantes ou pelo resgate de quantias em espécie durante as investigações. Esses 30 bandidos seriam invisíveis em Fortaleza, seriam invisíveis nessa rua. O Paulo Sérgio, ele almoçava, jantava, na maior tranquilidade. Ninguém soube de nada. A gente às vezes tem a ideia de que é muito fácil sair de uma ação como essa com o proveito do crime. Mas não é. É difícil. Mão na cabeça mesmo. Olha a tua mão na cabeça. Polícia, não na cabeça mesmo. Merda, meu amor. Ele saiu. Machucou, não foi? O crime na época mostrou uma organização não vista antes no Brasil. Um planejamento quase que perfeito. E você, acha que pessoas envolvidas ainda estão soltas até hoje? Deixe seu like abaixo, deixe seu comentário e até o próximo Ponto de um Mistério.